Oi, gente. O calor não dá trégua aqui nos Estados Unidos e as temperaturas não param de subir. Resultado, mais de 120 milhões de pessoas no leste do país correm o risco de enfrentar fortes tempestades hoje, enquanto as ondas de calor no sul continuam batendo recordes. De acordo com a meteorologia, a pior das tempestades pode atingir uma área que se estende do norte do Alabama ao sul da Pensilvânia e New Jersey, incluindo Filadélfia, Baltimore, Charlotte, Washington, D.C., Atlanta e Raleigh. A área está sob risco de nível 3 a 5 para tempestades severas, disseram os meteorologistas. Enquanto isso, alertas de calor excessivo permanecem em toda parte do sul do país, do sudeste da Califórnia. Até aqui a Flórida informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Pois é, o calor é tanto com o sol abrasador que até na roupa das pessoas os especialistas estão dando palpite, claro, para ajudar a enfrentar essas altíssimas temperaturas em segurança, não é verdade? Por exemplo, roupas de cores mais claras com tecidos leves geralmente são escolhas certas, né? Para um clima quente desse do que roupas escuras, apenas como exceção. Ao contrário do que se imagina, algumas roupas mais específicas com um tecido mais grosso e justo protegem melhor a pele dos perigosos raios UV que causam queimaduras solares e até a formação de câncer de pele, principalmente para quem tem que trabalhar em serviços ao ar livre e não podem passar o dia no conforto de um ar condicionado ou à beira de uma piscina ou uma praia. Na verdade, o jeito é a gente ir se virando por aqui com protetor solar, muito líquido, comida leve, torcendo sempre para esse calorão todo não trazer os temíveis furacões que causam tanta destruição e dor de cabeça na vida dos moradores. Dedo cruzado, hein? Que sempre ajuda. Tchau, até a próxima.